Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, Caraca Games! Vamos dar continuidade a série de como pegar todos os ovos de dinossauros! E dessa forma, completar o game 100%! Já vou começar o vídeo mudando o dinossauro, mudando a skin... Vou deixar ele assim gente! Olha só como tá bonito! Muito legal hein! Vamos lá! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Olha aí que bonito gente! Gostei desse skin! Opa! Cuidado com as bolas de neve! Oi! Oi meu Deus! Toma carinha! Caraca! Haha! Vamos lá por baixo! Minha nossa! Caraca! Opa! Ai! Não! Levei dano! Oi! De novo! Vamos à procura dos ovos de dinossauro! Vamos lá! Peguei life! Peguei life! Legal gente! Chegamos no primeiro checkpoint! Opa! Cuidado com as bolas de neve! Olha ali! Olha ali o ovo gente! Uai! Peguei! Não! Legal! Caraca! Haha! Minha moça! Minha moça! Ai! Tô escorregando! Não! Levei dano gente! Ai! Minha moça! Haha! Ai! Muita calma nessa hora, hein? Não! 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 Ai! Chegamos aqui no checkpoint! Tem um carinha com uma pedra aí gente! Toma! Peguei life! Ganhei uma vida! Legal! Vamos lá! Procura de todos os ovos de dinossauro! Cuidado com a planta carnívora! Opa! Ai! Que isso? Toma! Não! Haha! Tenho que tomar cuidado com aquele carinha! Por aqui não tem nenhum ovo! Ai! Toma! Legal! Recuperei o life! Minha moça! Caraca! Ai meu Deus! Tô caindo! Sobe! Vamos ver o que tem por aqui! Não! Toma! Oi! Haha! Golpe ninja! Minha moça gente! Toma! Legal! Vamos ver o que tem por aqui! Por baixo! Opa! O abismo! Ai meu Deus! Sobe! Não tem nada ali gente! Opa! Por aqui não tem nenhum ovo de dinossauro gente! Eu hein! Vamos continuar no boa! Oi! Toma carinha! Cheguei no checkpoint! Vamos subindo! Opa! Opa! Vamos pegar por aqui os ovinhos! Tenho que tomar cuidado aqui hein gente! Oi! Legal! Toma carinha! Tchau! Toma! Muito bom! Peguei um life! Olha lá em cima um ovo! Peguei! Legal! Vamos ver o que tem lá embaixo! Deixa eu voltar gente! Opa! Vamos voltar com o maior cuidado! Oi! Check point! Será que por aqui por baixo tem algum ovo de dinossauro gente? Oi! Toma! Minha moça! Vou voltar! Caraca! Vamos ver! Toma! Tô vindo por aqui pra ver se tem algum ovo de dinossauro gente! Xiii! Tem um caminho por aqui! Minha moça! Muita calma nessa hora gente! Um urso! Não acredito! Toma! Toma urso! Tchau! Opa! Olha só! Aparecia aqui! Xiii! Será que ficou algum ovo de dinossauro pra trás gente? Se você já é inscrito aqui no canal, eu quero aproveitar pra te agradecer de coração! Muito obrigado! E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Venha logo fazer parte da família Caraca Games! Uma família de amigos! Tô indo à procura de todos os ovos de dinossauro! Ai! Opa! Tenho que ir por todos os lugares! Oi! Xiii! Por aqui não tem nada não hein! Será que eu deixei algum ovo de dinossauro pra trás gente? Vamos averiguar! Ah! Não dá pra sumir não! Vamos descendo! Numa boa! Oi! Caraca! E agora gente? Não, não! Como é que eu chego lá em cima de novo? Toma! Opa! Peguei o life! Minha moça! Legal! Foi! Toma! Ai! Consegui! Ai meu Deus! Só tenho uma chance pra chegar lá em cima! E é por aqui hein! Não! Como é que eu vou chegar lá em cima agora gente? Ai! Dá não! Vou tentar de novo! Oi! Caraca! Não dá não gente! Só tô levando o dano aqui! Vamos embora! Vamos embora! Talvez dê pra subir por aqui gente! Toma! Xiii! Não dá não hein! Opa! Toma! Toma carinha! Ai! Xiii! Voltei pra cá! Será que dá pra pular dali pro outro lado gente? Vou tentar! Opa! Tem um caminho aqui embaixo! Peguei o life! Eu não tinha vindo aqui gente! Será que tem um ovo escondido? Tem uma vida! E tem um ovo escondido! Olha lá! Ai! Peguei! Ha! Ha! Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo! Seu like é muito importante pra que eu possa continuar trazendo vídeos pro YouTube! Quando você dá um like você está ajudando muito o canal! Então não esqueça de dar o seu like! Tô esperando hein! Dê aí uma voadora no like! Vamos por aqui numa boa! Peguei o terceiro ovo que estava faltando! Opa! Ai! Quase que eu consegui gente! Entendi! Mas dá pra chegar lá em cima! Vou voltar de novo! Vamos completar o jogo 100%! Tenho que pegar todos os ovos de dinossauro! Agora vai dar gente! Uai! Deu! Consegui! Toma! Toma carinha! Opa! Peguei! Muita calma nessa hora hein! Por ali por cima só tem uma oportunidade de ir! Que é por aqui! Tem que ter um ovo aqui gente! Não tem não! Eu hein! Subi lá em cima pra nada! Toma carinha! Opa! Opa! Vamos que vamos! Tem um ovo aqui! Peguei! Legal! Opa! 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 Minha moça! Vamos ver aqui! Eu acho que a gente já veio por aqui hein! Ah! Já viemos por aqui! Olha o urso! Toma! Ai! Ele me deu uma patada gente! Toma! Toma urso! Toma! Ah! Legal! Opa! Aqui tem um checkpoint! Vamos voltar gente! Vamos lá por cima! Talvez a gente encontre mais um ovo de dinossauros! Vamos ver! Vamos descendo numa boa! Opa! Nada não! Vamos lá! Vamos de carona! Haha! Ai! Ele ataca gente! Toma! Toma! Haha! Muita calma nessa hora hein! Muita calma nessa hora! Vamos lá! Minha moça! Dente de sabre! Toma! Por aqui não tem nenhum ovo ainda! Cadê o último ovo gente? Precisamos encontrá-lo! Estamos à procura de só mais um ovo de dinossauro! Oi! Toma carinha! Onde é que está? Será que eu já passei gente? Oi! Toma! Toma! Espero que eu não tenha passado o último ovo gente! Opa! Opa! Oi! Minha moça! Cheguei mais um checkpoint! Nada de encontrar o ovo gente! Tenho que tomar cuidado com essa planta carnívora! Toma carinha! Cheguei mais um ovo! Muita calma nessa hora hein! Vai! Legal! Cadê o último ovo? E a nossa! Ele deve estar por aqui por baixo! Cheguei! Tá ali, gente, um ovo! Legal, peguei! Que da hora, gente! Toma! Encontrei todos os ovos de dinossauro! Legal! Opa! Toma, carinha! Olha aí a mãe dele, gente! Que da hora! Gostei muito! Bem, galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau.